Moçambique é um país rico em recursos naturais provenientes de uma grande quantidade e variedade e uma densidade populacional relativamente baixa. Acima de 82% dos empregos no país dependem dos seus recursos naturais e a estimativa é de que o capital natural represente cerca de 50% do seu PIB. Apesar dos recursos naturais renováveis representarem uma contribuição significativa para a economia de Moçambique, as estatísticas oficiais não refletem esse dado adequadamente. Por exemplo, os benefícios económicos da agricultura de subsistência, da silvicultura e da pesca não são inclusos nos cálculos nacionais de maneira satisfatória. No entanto, assegurar a gestão sustentável desses recursos naturais é essencial para reduzir a pobreza e levar o bem-estar económico e social dos moçambicanos. O programa UNDP-UNEP, Iniciativa Pobreza e Meio Ambiente, foi lançado em 2005 com o objetivo de apoiar o Governo de Moçambique a promover a gestão sustentável dos recursos naturais. A Iniciativa Pobreza e Meio Ambiente financiou vários estudos e selecionou projetos-piloto para mostrar que a degradação ambiental e a pobreza estão intimamente interligados e que a gestão sustentável dos recursos naturais pode ser a chave para o desenvolvimento económico. Também apoiou o processo de inclusão do uso sustentável dos recursos naturais nos planos e atividades setoriais do Governo. Apoiou a criação e revitalização de 17 unidades ambientais em ministérios como Recursos Minerais, Mulher e Ação Social, Energia, Saúde, Turismo, Pescas e, mais recentemente, o Ministério das Finanças. Consequentemente, esses ministérios, que têm um grande impacto no meio ambiente, começaram a integrar questões de sustentabilidade nas suas políticas e estratégias. Incluindo o Ministério da Defesa, é mais interessante, porque durante muito tempo nós começamos a pensar, se cair o Ministério da Defesa, o que vai fazer na área ambiental? Mas eles, por sua iniciativa própria, envolveram-se na questão da criação das unidades ambientais e fazem uma das atividades, por exemplo, é a questão do plantio. ao nível das unidades militares, promovem muito a atividade do plantio. O Ministério dos Recursos Minerais, que eu citei como sempre o primeiro exemplo com ações muito concretas, eles fazem a promoção das tecnologias mais apropriadas para a questão da limeração. Nós tínhamos um programa muito sério no centro do país, na província de Manica, que havia a questão do garimbo de forma ilegal e de forma desorganizada, usando técnicas e algum material que não era benéfico para o meio ambiente, que fazia muita poluição, que era o uso do número público. Não só para a promoção, mas para a questão da saúde dos próprios mineiros, dos próprios garimbeiros. E eles foram, pouco a pouco, sensibilizando as pessoas, sensibilizando estes garimbeiros que envolveram-se nesta atividade, fazendo-lhes ver que era possível adotar outras tecnologias, não davando, por exemplo, diretamente com o barbúrio, mas utilizando o coraxe. A iniciativa promoveu uma avaliação económica dos recursos naturais, com o objetivo de chamar a atenção para os benefícios económicos do seu uso sustentável e destacou os benefícios económicos substanciais de se investir mais nessa área. Além disso, foi o governo a levar a cabo uma revisão da despesa pública no setor do meio ambiente para analisar o nível dos gastos públicos de vários setores em atividades relacionadas ao meio ambiente. Esses estudos revelaram que o uso irresponsável dos recursos naturais já custou ao país 17% do seu PIB, cerca de 45 bilhões de meticais, o equivalente a 1,5 bilhão de dólares por ano. Além disso, a revisão revelou que os gastos com o uso sustentável dos recursos naturais foi equivalente a apenas 1,4% do PIB. Esse gasto está muito abaixo do recomendável em termos económicos. O esforço financeiro de Moçambique no período de 2007 a 2012 situa-se mais ou menos cerca de 4,3% do total do orçamento de Moçambique. O que é esse nível, essa apresentagem revela o esforço que o país está a fazer. Nós julgamos que ainda é pouco. O trabalho da Iniciativa Pobreza e Meio Ambiente serviu como motivação para o governo lançar, em 2012, com o apoio do UNDP, um Plano de Ação para o Crescimento Verde. A RDPSA, a Avaliação Económica dos Recursos Naturais e outros projetos piloto serviram como provas evidentes da importância da proteção ambiental para a economia de Moçambique e que ela não deve mais ser considerada uma fonte de gastos e sim um benefício para todo o país. O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti